Sete sofridas pelo Curitiba, sete sofridas pelo Dudu. O Palmeiras vai bater aqui com ele. Dudu rolou pro Egídio. Toque de primeira pro Roger Guedes, tirou do goleiro! Gol! Olha como é que foi a jogada, ó. Ó, Roger Guedes, tira do goleiro e chegava o zagueiro Mida pra botar na rede pra fazer 2x0 para o Palmeiras. Chegava o Mida, chegava mais quase metade do time. E não volta mais pra zona não, hein. Tenta chegar o Léo, o acesse, guarda-grandeada, limpou o Léo, bateu pro goleiro! Gol! Gol do Atlético! Léo! Ele veio da direita, deixaram passar. Passou pela primeira marcação, puxou pra perna esquerda, tocou no cantinho. Sem chance, olha só. Passou, limpou na hora que clareou, ele viu o Aranha sair, colocou do outro lado no contrapé. O segundo do Atlético chega a 22 minutos do segundo tempo. Léo! Atlético 2, ponte preta 0. Foi um golaço, Xavier. Desde o começo da jogada com o Pablo Vila. E tão jovem assim, mas lógico que o futuro é bastante promissor. Eu acho que o Figueirense acertou e ainda mais a de fazer um contrato por mais de um ano. Chegada do Santa, Mazinho. Olha o Keno! Um belo gol do Keno. Assistência do Mazinho, perna esquerda fatal. Keno! 3, piqueirense, 1 para o Santa. Mostra a qualidade do exímio finalizador como é o Keno. Por isso, times... Mandou para a esquerda nela. Com perigo! Para o gol! Marinho! Gol do Vitória! Todo mundo cruza, cruza, cruza. Ele resolveu bater. Eram só três da barreira. E olha, ninguém pode adivinhar o que passa na cabeça de ninguém. Mas toda... Escanteio cobrado. Léo Moura. Bola para a área. Está viva por ali. Insiste o Santa. Tentativa do Luan Pérez. E o Figueirense joga no contra-ataque. Se o Lins chegar, chegará com muito perigo. O goleiro está fora do gol. Lins chapelou. Vai fazer o segundo. Lins! Gol! 37 minutos. Lins. Indecisão cruel ali do Thiago Cardoso. Ele tomou o chapéu, né? Pediu para levar o chapéu. O Lins foi com calma, ajeitou. E bateu já sem goleiro para fazer o segundo gol para o Figueirense. De novo o gol. A bola ainda passa entre as pernas do João Paulo. Aí para o gol. Lins! Dois Figueirense, zero Santa Cruz. É um erro de posicionamento de todo o time do Santa Cruz.